Fala, pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Tua Fidelidade. Ao meu lado... Do Biofá. Biofá, Biofá. Biofá, eu já vi de pergunta. Só para a gente não ter muito trabalho. Ah, é maravilhoso, mas dá um trabalho do caramba, porque às vezes a pergunta é tão boa que você tem que ficar loucubrando. Não, é, e às vezes o tema de uma pergunta é um vídeo. É estimulante, para dizer o mínimo. Cara, essas perguntas eu recebi pelo Instagram, né, porque... Às vezes é bom variar Instagram. Instagram, YouTube... É que eu já vi a primeira pergunta. Facebook, né? Vamos começar pela primeira pergunta. Você viu a caixinha de perguntas que eu coloquei no... O que eu escrevi? Galera, mande pergunta para o próximo Conversa Butkin, né? Exato. Aí o nosso amigo Guilherme Pontes mandou. Qual vai ser? Guilherme Pontes é nosso amigo em comum, enfim. Qual vai ser? Qual vai ser? Guia, estou chegando aí em Lisboa para te visitar. Quando eu chegar, eu te falo qual vai ser. Eu realmente não sei qual vai ser. A gente vai ver fazendo vídeo, né? É, é. Ao final do vídeo você vai saber qual vai ser. Qual foi. Qual foi, exatamente. Biofa, nossa amiga aqui, Felipe Gatura, grande desenhista, ilustrador. Existe um trecho de alguma música específica que você seja completamente devoto? Um trecho de uma música? Que puta pergunta. Eu levo em conta que não é uma letra, é uma parte instrumental. Eu levei isso em conta. Eu levei isso em conta. Cara, eu tenho muitos trechos. Um trecho é... A segunda parte da música Close to the Edge do Yes, quando entra o tema principal com a guitarra. É tipo... Dá vontade de derreter. Derreter? Derreter. Ah, cara, quando eu escuto uma música assim, eu não fico com vontade de derreter, não. É, mas cada um reage a maneira, né, cara? Que eu posso falar. Derreta-se! É, derreta! Por que não? Outro trecho que eu acho incrível. O solo de guitarra de Inca Rhodes, do Zappa. De qual nome da música, Felipe? Inca Rhodes. Inca Rhodes. Cara, se deixar, eu falo mais quinze trechos. É, não. É, não. Não. O último. No finalzinho da música Ride Off, da primeira música do Tribble to Jack Johnson, do Miles Davis, tem uma hora que o John McLaughlin puxa o riff do... Que é uma alusão ao single simple song do Slime and the Family Stone. E a banda vai nesse riff a coisa mais foda. Tá bom, por enquanto. Só três. É, realmente, eu hoje escutei... Eu fiz uma bicicleta escutando Rush. Eu poderia citar umas dez só do Rush. Se você pensar... Sente! Enquanto começa o I.I.Z, o La Villa estrangeato, determinados momentos. Mas eu vou citar uma que é bem óbvia, que pra mim é uma coisa... Isso nunca me enjoou. Se eu tô vendo algum show, toque essa música num Blu-ray, tô bebendo algumas, eu volto dez vezes, que é a parte final de Leila. Sim. Aquilo é... E essa parte eu posso falar tranquilamente que é mais conhecida do que as músicas que você citou, de certa forma. Ah, muito mais. Aquilo que... Muito mais, com toda certeza. Aquilo realmente é uma coisa de outro mundo, eu não sei... É, que é do Jim Gordon, né, o baterista, essa música que é muito louco, né? Muito louco, porra, matou a mãe e foi internado, morreu agora, né? É isso. Passou o resto da vida preso. Tipo, matou a família e foi ao cinema, né? Exatamente, mas foi preso antes de chegar no cinema. Como ele matou a mãe? Cara, não sei, acho que foi, tipo, na porrada. É, acho que na cabeça, né? Sinistro. Radical. André Marques... Grande, desculpa. Grande pergunta, adorei essa pergunta. Muito boa. André Marques, qual show especulado aqui no Brasil vocês estão mais aguardando? Ele deu alguns exemplos aqui, eu acrescentei outros. O Blur, que eu nem sabia. Paul McCartney, Roger Waters, Morrissey, que parece que está fechando. O The Cure também está fechando. O Roger Waters e o Paul vão anunciar em breve. Você iria? Alguma pergunta que não quer calar. Não. McCartney e Roger Waters, zero interesse. Morrissey e The Cure, total e absoluto interesse. Então a gente vai no Morrissey e no The Cure. Exato. Como já é de praxe, né, Lourdes? Morrissey no Brasil, a gente está lá. É, a gente sempre vai, ela tem um pôster lá fora. Pô, o The Cure assistiu a última vez no Brasil, que foi lá naquela arena. Onde foi os Titãs, né? Cara, que show, assim, três horas e meia. Fala um outro dia desse show, né? Hipnotizante. É. Morrissey, sempre Morrissey. E, lógico, estarei no Paul, porque eu acredito que seja a última vinda dele ao Brasil. Parece que ele vem em novembro. E parece que no mesmo mês de novembro o Roger Waters deve pintar. E eu adoro o show do Roger Waters, viria de novo, né? Bom, pelo menos esse eu posso ir com a Bel. Sim, passa. Porque a Bel foi comigo no outro, né? Fiquem à vontade. Porque é esse. Pelvivas. Vamos falar de futebol. Vambora. Time favorito da história das Copas. Não entendi a pergunta. Qual o seu time favorito? Ah, tá. Não é favorito pra ganhar. Não, não. É o time da história que mais... Só pode citar um. Só posso citar um. Brasil 8-2. Também. Eu cito Brasil 8-2, porque acho que a Copa de 82 foi a Copa que eu mais li, que eu mais estudei. Há pouco tempo eu tava com todos os DVDs no meu quarto e dormia. Antes que eu dormia eu ficava vendo os jogos da Copa de 82. Faz você muito bem. Eu falaria Holanda de 74. É a minha segunda opção também. Mas eu acho que eu não estaria sendo muito verdadeiro. Eu não vi todos os jogos da Holanda de 74. Entendeu? O Brasil de 82... Eu tô confortável com a Holanda no segundo lugar. É. Mas o Brasil 8-2 é or concur. Então eu acho... E Brasil 94, que não jogou um futebol bonito, mas é o time da nossa geração. No coração. Se você for falar do coração 94. No coração, Brasil 94. A gente viu aquilo, né? Porque foi muito especial. Porque 2002 já não me toca tanto. Eu falei isso com a Bel outro dia. Eu falei, Bel, cara, a Copa de 94 é uma coisa assim que nunca vai ter um substituto na minha vida. Assim, a ligação emocional que eu tenho com aquilo, assim. O quão especial eu acho que aquilo foi. E eu acho que não é porque o Brasil ganhou. Eu acho que aquela Copa foi especial. Foi uma confluência, assim, de uma geração... Ah, e ganhou a Copa, né? Não, não. Eu tô tentando separar um pouco. Mas é claro que o principal é isso. E Copa nos Estados Unidos. Foi um ano muito feliz, assim, na minha vida. Foi um ano que eu comecei a sair com os amigos. Foi quando eu fiz 15 anos. Foi o ano dos shows da Legião Urbana no Metropolitan. Tem muita coisa. O ano do Plano Real que deu uma... Por assim dizer, a gente tava no lugar certo na hora certa. Com a idade certa. E aí, realmente, aquilo... Foi o ano que eu fiquei completamente viciado em Gal Costa. Escutando tudo dela. A trilha da minha Copa de 94 foi Gal Costa, sabe? Então, foi muito especial mesmo. A minha foi Steely Dan. Foi quando eu descobri Steely Dan. Em plena Copa. Cara, eu tava entre Gal Costa e Legião Urbana, sabe? Porque naquele momento, mais ou menos maio, junho, julho, eu tava começando a trocar meus LPs prediletos pelo CD. Que eu não tinha mais toca-disco. O futuro tinha chegado pra você. O futuro tinha chegado, né? Então, eu me lembro que eu comprei aquela coletânea Meu Nome é Gal, que é maravilhosa. E o Meu Nome é Gal não tinha LP. Mas eu comprei no mesmo dia que as quatro estações da Legião. Biofá, Tiago Moreschi. Já que rolou a famosa treta, vamos fazer a treta musical agora. Los Hermanos ou Charlie Brown juntos? Charlie Brown. Charlie Brown. Eu fico com Los Hermanos, assim, sem dúvida. Eu prefiro escutar muito mais os discos do Los Hermanos que do Charlie Brown. Mas gosto do chorão, gosto da postura da banda. E o acústico de Charlie Brown, pra mim, é o melhor acústico da história no Brasil. Então, tenho muito carinho pelo Charlie Brown. Mas eu acho que se eu for pegar uma banda aqui, outra ali, eu fico com Los Hermanos. Rodrigo Dias Prado. O que vocês acharam do U2 fazendo uma temporada em Las Vegas no novo The Sphere? Não tô nem sabendo disso, Luiz. É, assim, eu também não tô sabendo. Então, o que eu achei? Eu não achei nada. Deixa eu te explicar. Então, todo contexto que de repente você... Beleza. Eles estão fazendo uma turnê pra meio que remontar a turnê do Atom Baby. Isso eu já acho bem interessante. Se tem uma turnê do U2 que eu gostaria que seria a do Atom Baby. Eu já vi a do Joshua Tree, mas a do Atom Baby me diz, toca mais meu coração. Larry Mullen tá doente. Doente? Tá com problema na coluna, não vai poder tocar a bateria esse ano. E tomara que ele possa voltar a tocar. Ou seja, essa temporada em Las Vegas vai ser sem o Larry Mullen. O que pra mim já corta... Mas com outro bateria. Com outro bateria. Nossa. Mas mesmo assim, eu não tenho interesse em ver um show de Esparalama sem o João Barone. E não tenho interesse em ver um show do U2 sem o Larry Mullen. Muito bem colocado. Porque eu acho que são bandas tão... É tipo o Rush sem o Neil Peart. Perfeito, perfeito. Concordo. E... Então o pessoal tá criticando. Porque, pô, os caras vão sair em turnê sem o Larry Mullen e em Las Vegas. Las Vegas rola aquela... Eu não tenho problema nenhum com Las Vegas. Eu assisti shows maravilhosos do Dalton John. Do próprio U2, eu assisti lá. Mas as pessoas também assim, pô, U2 em Las Vegas. Que porra é essa? É como se o U2 fosse uma banda muito alternativa e íntegra, né? Que só tocasse em buracos. Não entendi. Não entendi. Mas enfim. Mas esse The Sphere é meio que um ginásio que estão montando lá. Mas não é um ginásio. É do tamanho de um ginásio. Mas é algo projetado pra ser, tipo, a maior experiência que você pode ter na vida assistindo um show. É a cara do U2 isso. Que é tudo sobre qualquer coisa que não seja música. Tanto que eles chamaram o U2 pra ter essa experiência. Porque provavelmente vai ter o melhor som que você pode... Vai ter 50 mil. Você vai achar que tá em Marte. Vai ter uma nave passando. Vai ser isso. Então eles chamaram o U2 pra abrir. Mas o que eu acho? Eu acho que o U2 assinou esse contrato de repente antes da pandemia. Não sabia que o Larry Mullen ia estar machucado. E agora vai ter que honrar. E é. Senão vai pagar uma multa que ninguém pode pagar, né? Então eu acho que é isso. Pra mim o melhor de tudo é que o U2, depois de Las Vegas, vai fazer a turnê mundial. Tomara que o Larry esteja recuperado. A ideia é essa. O Larry parece ser um cara, tipo, saudável. É, mas isso daí são anos tocando bateria, postura. Postura errada. Igual o Phil Collins, né, cara? O Phil Collins acabou pra sempre, né? Por causa disso. O próprio Neil Pearty, no final, ele tava com dificuldade também. Tava, né? Pois é. Postura é uma coisa muito importante na bateria. Você tem que, desde o começo, se acostumar a tocar do jeito certo. Porra, eu que não toco bateria. Só escrevo, eu já fico, ah, toda errada. Imagina o baterista que tá fazendo aquele esforço físico se não tiver postura. Exatamente. Biofa, Arthur HMC. Qual a banda mais cool de todos os tempos? A banda mais cool de todos os tempos? Cara, eu vou ter que dizer Talking Heads. É. Bom, eu vou, então, vou continuar na minha que eu não quero repetir a tua, mas você tocou o meu coração. É. A banda mais cool de todos os tempos se chama R.E.M. Tá bom. Você não discorda, né, Biofa? Eu discordo muito. Discordo muito. Eu não sei como, em qualquer construção, você pode chegar a essa conclusão. O que é mais cool, R.E.M. ou U2? Cara, U2 pré-88 é mais cool. Não, eu tô falando em ter, hoje em dia, em termos da história das duas bandas. Aí R.E.M., claro. Entende? U2 é a banda mais uncool do mundo, no presente momento. Depois disso que você me falou agora, então. Eu vou tocar numa esfera. Imagina, cara, eu imagino o público, olha, se você comprar aquele setor, que é o setor mais caro, é gravidade zero. Você vai assistir o show flutuando. Assim, é qualquer coisa pra você não olhar pro palco e não prestar atenção na música. Qualquer coisa. Mas eu discordo que você fala U2 é tudo menos a música. Isso eu não concordo. U2 é muita música. Eu acho que hoje em dia não é mais. Ah, não. Pra mim, continua assim. Eu acho que a banda, se o U2 fizer um show hoje num palco, sem nada, no Teatro Ipanema, as pessoas não vão aguentá-lo. Tal vai ser a ruindade do vocal, do bom, assim, tem chance. É uma banda que você apoia em grande definição. É, o último disco deles é muito ruim. Já fiz reserva no canal. Pois é, e isso aqui no estúdio você consegue compensar tudo. Imagina ao vivo. Imagina ao vivo. É, pois é. Imagina ao vivo. Eu não vou imaginar porque eu não vou aparecer nunca. Aliás, eu só vou imaginar porque eu não vou conferir nunca. Eduardo Tavro, uma pergunta pra você. Ah, é? Eu vou ler como ele escreveu. Tá bom. Como o Biofábricas conheceu o Paul Weller e qual é o disco preferido dele? Eu quero saber do Biofábricas. Cara, o Biofábricas. Aliás, eu acho muito maneiro isso. Deve ser ele ou o Sérgio, né? Se são mais pessoas que falam Biofábricas, é muito bom. Mas a minha pergunta é, isso foi corretor ortográfico ou é Biofábrica? Ou ele te chama Biofábricas de sacanagem? Ou ele acha que seu nome é Biofábricas? Eu acho que ele te chama de sacanagem. Não, sacanagem eu acho forte. De uma maneira carinhosa. O Eduardo Tavro eu poderia comentar aqui embaixo, com sinceridade. Eu acho que é uma maneira carinhosa e cool de me chamar. Eu aceitei, eu gostei. Então o Eduardo Tavro é mais cool do que o YouTube. Nada contra o Eduardo Tavro, mas também na Granja de Méritos hoje em dia. Mas enfim. Cara, eu conheci Paul Weller por causa da Jam, evidentemente, né? E eu conheci da Jam por causa do meu primo Marcelo. E eu conheci meu primo Marcelo por causa da minha tia. Pior que não, por causa do meu tio. Eu conheci meu tio por causa da minha... Meu pai. Ah, teu pai. Dá chance de você ser pré-pré-pré-pré-pré-pré-pré. Estou errado. É aquele... Quer trocar uma casa em Angra por um... Microfíster. Fósforo. Sim! Exatamente. Hoje eu estava vendo TV Pirata que era assim, essa brincadeira. Muito bom. E foi isso, assim. Conheci da Jam lá... Vou chutar aí em 90, 91. Me fissurei na banda. Consumi a banda muito. Depois vim a saber que o Paul Weller tinha uma grande carreira. Primeiro eu ouvi o Paul Weller solo. Depois vim a saber também que ele fez parte do Style Câncio. E aí percebi que eu já conheci Style Câncio de ouvir no rádio o moleque. E aí também fissurei. Paul Weller e todas as suas apresentações eu amo. É. Bom, ele não perguntou para mim, mas eu conheci o Paul Weller estupidamente tarde. E foi através de uma revista importada que eu assinava. Não sei se foi a Mojo ou a Mojo, não sei. E tinha lá Paul Weller na capa. E eu falei, cara, conheço o Dinone. Esse cara é cool, né? Ele é cool. Esse é cool. Ele é cool. Ele é muito cool. Esse é cool. Até mais cool que o Michael Stipe. Mas porra... É mais cool que o David Byrne? É o mesmo nível, né? É um em inglês, o outro é americano. Exatamente. A diferença que eu... Na verdade, o David Byrne ele é inglês, né? Ele é inglês. É inglês. É porque ficou tão americano, né? O David Byrne ele tenta muito isso é cool e consegue. O Paul Weller nem tenta e consegue. Ele lê jornal e é cool. Exatamente. Ele toma um chá e é cool. É que nem o Miles Davis que falava que o João Gilberto podia ler um jornal e soar bem. Concordo. Quem é assim, é assim, né? Então, aí eu vi aquela figura sensacional. Aí eu li a entrevista, li a resenha e encomendei o CD que ele tava lançando. E por isso, não vou dizer que eu conheço a discografia. É o 22 Dreams. É um disco, deve ser o quê? 2007? Sim. Foi quando eu conheci. Sim. Eu acho aquele disco muito legal, assim. Depois eu até comprei o LP quando eu comecei a comprar mais LP. Mas eu também não sou um profundo conhecedor do Paul Weller e nem conheço a discografia dele completa. Então, tenho que corrigir isso. Sim. Ô, Matheus Lombardi. Eu adoro quem coloca um U, assim, antes do... Senhores, opinião de vocês. Por qual motivo a, entre aspas, simplicidade do ACTC muitas vezes é questionada? Cara, é questionada porque... Opinião muito pessoal minha, assim. É questionada porque eles estão fazendo o mesmo disco há 40 anos. E chega uma hora que cansa. Mas parece que os fãs vão cansar. É, porque fã normalmente tem um véu em cima da cabeça que ele se recusa a ver, a enxergar o óbvio em nome do amor que ele sente pela banda. Eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Eu posso idolatrar o quanto for uma pessoa. Se a pessoa lançar alguma coisa que eu acho fraca, eu não vou ter uma enorme... Não tenho fidelidade. Não tenho que defender... Não tem alta fidelidade. Porque é a mesma música. Se o ACTC marcar um show no Maracanã, você vai... Vou. Mesmo comprando ingresso? Comprando, comprando. Vou comprando. Você tem mais interesse no ACTC do que nos Roliscões? Até porque no show eles vão tocar as músicas que eu já conheço e uma do disco novo que vai ser igual a que eu já conheço. E que é boa. É boa dentro do contexto deles. Quem sabe eu faça um xixi também. Um xixi? É. Ah, você vai beber, vai ter que fazer. Ah, na música nova. É, na música nova. Música nova tem esse lugar também. Eu acho que o ACTC em breve também vai agendar em turnê. Não sei como é que está a saúde da galera da banda. Pois é, claro. Mas eles lançaram um disco na pandemia e... Você fala, é igual aos anteriores? É, mas é muito bom o último disco deles. Assim, muito legal mesmo. Eu até escrevi um texto para um livro do ACTC sobre esse... Um livro gringo que... Não tinha o último disco? Aham. Aí aqui no Brasil me chamaram para eu fazer o texto do... Você me falou. Se lembra? Agora, só para finalizar esse assunto, assim... Mas assim, quando eu falo isso, eu não quero que o ACTC... Eu falo isso assim... Não é que eu preferiria que o ACTC se reinventasse a cada disco, não. Eu acho que o ACTC tem que ser exatamente do jeito que ele era. É uma banda que foi feita para ser isso. Eles não têm que lançar um disco novo com um conceito diferente. Não cabe. Ah, ainda mais agora, né? 50 anos de carreira. Nunca coube. Eles são exatamente sobre isso. Só que eu não tenho interesse em ficar regurgitando a mesma coisa. Eu amo eles pela essência do que eles são. Cara, o Iron Maiden também é sobre isso. Mas é isso. Os próprios Rolling Stones. Está certo que nos anos 70... Ah, vamos fazer uma coisa aqui meio disco music. Mas a essência... Os Stones têm um leque um pouco mais amplo. Um pouco maior. Mas a essência também é muito... Agora, você falou muito bem. Iron Maiden é igual. Mesmo exemplo. Me sinto da mesma maneira em relação a essas duas bandas. assim, idolatra os discos clássicos. Não tem nenhum interesse em ver aquela coisa sendo repetida de uma maneira cada vez pior, cada vez mais formulaica. Mas assim, respeito a banda imensamente. Não muda nada. Concordo contigo. A única diferença é que eu ainda tenho saco... Assim, eu tenho tesão para escutar um disco novo do ICC. E não tenho tesão para escutar um disco novo do Iron Maiden. Entendo. Eu escuto o disco do Iron Maiden assim... Cara, eu vou escutar. Curiosidade. É uma banda que eu acompanho desde os seis anos de idade. Mas eu sei que... Sei lá. Eu vou escutar aquele disco... É... E eu não vou ter interesse em escutar de novo. Em pegar uma música. O ICC não. Eu vou escutar de novo. Vai ter uma música que eu vou achar do caralho. E vou ficar escutando dias e dias. Entendeu? O ICC ainda me... E o engraçado é que durante a minha vida toda... Se for botar na balança... Eu fui assim... Dez vezes mais fã do Iron Maiden do que do ICC. Sabe? Assim... Dez vezes. Nem se compara. Mas a relação hoje é essa, né? Você assistiu ao show do ICC em Londres, né? Sim. Experiência inesquecível. Muito legal. Eu assisti no Morumbi. Debaixo de tempestade. Assim, parece que você está debaixo de chuveiro. Eu entreguei minha monografia... Na PUC. Que foi sobre o Rock in Rio. Entreguei... Falei... César Romero... César Romero... Não, a gente tem que conversar... Ele é irmão do Nilo Romero, né? A gente tem idade para ser pai. Eu falei... César, a monografia... Não, mas a gente tem que conversar... Não, não vou conversar não. Estou indo para o aeroporto agora. Tudo conversar com os anos. Aí a gente se encontrou dois dias depois, assim, na PUC. Pô, eu vi um trecho no jornal da Globo. Aquele público lá. Você estava lá no meio. Eu ainda tinha disposição para aquilo, né? E... O que que ia falar? ACDC? Ah, eu assisti o ACDC com o Axl Rose. Sim. No Madison Square Garden, que eu gostei muito. Esse show queria muito aí. O Axl com a voz inteira. Sentado no tronão? Não, não. Ah, foi antes dele quebrar a perna? Foi. Ele estava sentado no tronão no Guns N' Roses, né? Ah, tá. Pode crer. Nesse ele estava. E eu adorei que eles colocaram umas músicas tipo Riff Raff, sabe? Que... Aham, que não tocam com o Brian Johnson. Não iam tocar, sabe? Então... Sim. Minha última pergunta aqui, depois eu te passo para o final. Beleza. Igor MRGD. Esse é o nome do Instagram. Achei muito legal essa pergunta dele. É também o que eu ando escutando. Qual a relação de vocês com a discografia dos Beach Boys? Ótima pergunta. A minha relação é a de parte ignorância, parte falta de saco. Entendi. E uma coisa alimenta a outra, né? É, assim, eu... Eu não pego a discografia dos Beach Boys para ouvir. Acho que nunca fiz isso na minha vida. Tenho dúvidas se eu já... Eu tenho tudo, mas tenho dúvidas se eu já escutei tudo. Porque eu acho muito irregular. Entende? É diferente da discografia dos Beatles. Você pega aquilo... Muito. Sabe? Tanto que começa com aqueles discos, que é tudo com surf, né? Até eu botei aqui para não... O Surfing Safari, o Surfing USA e o Surfing Girl. É tudo muito parecido. Né? Aquela sonoridade. Surfing Girl. Ah, não. Surfing Girl é outra história. Aí é de 71, é outra. E esse disco eu gosto, né? E, cara, eu acho que os Beach Boys mesmo, o pessoal começou a levar mais sério, assim. Acho que foi com Bad Sounds, né? É, assim. Eu amo a parte surf do início da carreira. Amo, amo, amo. Não, também gosto, mas é uma... Assim, agora. Essa parte do início da carreira, uma coletaneazinha de 15 músicas, basta. É tipo Barbara Ann, I Get Around. É, que eu amo. Não, eu adoro. É a melhor parte show. Exato. E, para mim, se divide assim. Tem essa parte pequena, pequena. Essa parte inicial, que eu acho muito, muito, muito foda mesmo. Mas uma coletaneazinha com 10, 15 músicas resolve. Aí tem o Bad Sounds, que dispensa maiores comentários. O Smile, que é muito foda também. Aí, para mim, começa uma coisa meio nebulosa. Exatamente. E aí, até pelos anos 70, é nebuloso também. Mas eu gosto, amo o disco Holland, que eu acho bom pra caralho. E tem o Car and the Passions, que é um disco muito bom também. Fora isso, eu sei que tem um monte de discos entre esses, que eu não conheço muito bem. Já tentei ouvir, não me chamou a atenção particularmente. E eu considero uma banda resolvida pra mim também. Não vou ficar correndo muito mais atrás, não. Tô meio que fechado já nessa. É, eu coloquei aqui o Pat Sounds, o Smile. O Smile, tem aquele Smile Smiley, né? Mas há 10 anos atrás saiu o Smile... Esse é o bonzão mesmo. Qual? O novo. É, não é muito bom. Que meio que remonta o que teria sido. Sim, que era o disco que era... Eu até comprei o Box, que tem um LP, e eles fizeram o LP como se fosse um LP da época. Esse é fonte. A fonte. E aí, Biofá, eu vou citar o que eu recomendaria, né? O Sunflower, de 70. Assim, aí você fala qual o sucesso. Meu que não tem sucesso, mas é um bom disco. É o que tem a música Add Some Music to Your Day, que é uma música conhecidinha. 71 Surf's Up, que talvez seja o disco deles que eu mais gosto, depois do Pat Sounds. Que tem o Surf's Up, tem Till I Die, que é uma música que eu gosto. Tem o Long Promised Road. Isso, 70 e 71. Aí, depois, 72, o Call of the Passions, que eu também acho muito legal. E 73, o Holland, que tem Sail on Sailor. E, cara, pra mim, é isso. Depois já ficou nebuloso pra mim. É isso. E esses quatro discos que eu citei, de 70 a 72, é legal porque 70 e 71 juntos tem um box. E os outros dois tem um box. Esses são há pouco tempo. E é legal que tem, assim, umas coisas meio demo. Não é muito exagerado, sabe? Então, realmente, eu gosto muito desses discos. Mas, concordo. Aí, quando chega aquela Cocomo, não sei o que, aí eu não entendo mais. É horroroso. Mas a pergunta é ótima, mesmo. É muito boa. Então, vamos lá. Doutor Gabriel Duarte faz a seguinte pergunta. Perguntas cretinas pra matar a pessoa, né? Steve Ray Vaughn ou Rory Gallagher? Eu fiquei curioso com a tua resposta. Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Muitas vezes. E, cara, a dúvida é enorme. Mas, todas as vezes que eu me fiz essa pergunta, no final, a resposta foi Rory Gallagher. Ah, é? É. É, cara, eu tô deixando de lado... Você fala em termos de canções ou de técnica? Também é uma grande pergunta. Em termos de técnica, eu acho que eu não consigo botar um em cima do outro. O que eu acho é que o Rory Gallagher é um cara mais autoral. E os discos dele são mais interessantes do que o do Steve Ray. O Steve Ray é, basicamente, discos de blues. Sim, tem razão. Tem um limite do que eu posso ouvir de blues antes de eu ficar de saco cheio. Então, assim, Steve Ray, pontualmente, me emociona tanto quanto o Rory. Mas o Rory, assim... E quando é fora do horário, te emociona da mesma forma? Só o Rory. É que você falou pontualmente. Pontualmente, exato. Fora do horário mesmo. Mas ele é irlandês, que é quase britânico, então ele tá sempre na hora, né? Então não tem muito problema. Steve Ray é mais atrasadão. Texano e tal. Mas, enfim, Rory fala mais alto no meu coração. Eu fico com o Steve Ray Vohr, porque também tem muito a ver com a época que eu... Eu conheci o Rory Gallagher velho, né? Quer dizer, velho? Eu tinha 23 anos, não sei. Foi quando você me deu um CD dele? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Bom, o Steve Ray Vohr eu conheci com 18, mas parece que teve uma eternidade, que com 20 anos eu já tava trabalhando. Em dois anos, assim, tanta coisa acontece nessa época. E o Steve Ray Vohr eu me lembro que o Bruno, nossa amiga, ele chegava lá em casa e eu colocava o LD, o Videolaser, pra ver aquele show Elmo. Elmo, calma, esse show. E eu ficava fascinado. Mas esse show transforma qualquer um em fome do Steve Ray Vohr. É, me transformou mesmo. O Rory Gallagher, apesar de eu admirar, nada se me transformou. Até mesmo porque eu acho que aí eu não tinha mais idade pra ser transformado. Perfeito. Entendeu? E o Steve Ray Vohr ainda tocou naquela coisa... Mas podemos ir pra outra. Sim. Maria Lima Braga pergunta. Quem foi o maior vocalista do Van Halen? Dave Lee Roth ou Sam Hager? Já fizemos um vídeo sobre isso. Já. Uma batalha, mas... Cara, a parada é a seguinte. Van Halen, Van Halen é com Dave Lee Roth. A grande graça é que o Van Halen conseguiu trocar de vocalista e continuar sendo uma banda muito foda. Mas Van Halen é com Dave Lee Roth, enfim. Você acha que se aplicar o Genesis, o Genesis é com o Peter Gabriel nos vocais? Não. Não, né? Não. É, eu entendo. Eu também não concordo. Não. Eu ouvo Van Halen com Sam Hager. Mas assim, quando você pensa em Van Halen é Dave Lee Roth. E tecnicamente? Dave Lee Roth, eu canto melhor que o Dave Lee Roth. Sam Hager é um dos maiores vocais da história. Não, pra mim, eu prefiro o Van Halen com Sam Hager. Exatamente porque quando eu... É lógico, Jump é aquela coisa. Com 5, 6 anos de idade, escutava. Mas eu me apaixonei mesmo pelo Van Halen, que eu vi, cara, que banda, deixa eu correr atrás de tudo. Já era o Sam Hager, que foi na época do Right Now, do Pound Cake. Que foi, que eu comprei o LP. Eu já tinha até um CD que meu irmão tinha comprado, do Jump, né? O 1984. Mas, então, e saiu aquele CD dupla ao vivo, o Right Here, Right Now. E, cara, pra mim o Van Halen foi aquele. Então, até as músicas que o Dave Lee Roth cantava, eu meio que escutei primeiro na voz do Sam Hager. Então, pra mim é o Sam Hager. Faz sentido. Apesar de que a imagem, pra mim, é do... Assim, uma pergunta muito... Se você fala... Luiz, se você pudesse escolher pra ter na tua parede um LP do Van Halen autografado pelo Dave Lee Roth ou pelo Sam Hager, eu ia preferir o Dave Lee Roth. Entendo. Exatamente porque o Dave Lee Roth. Que historicamente é mais interessante, claro. Perfeito. Então, vamos lá. Cara, esse nome é taktá, hein? Dud Cimini. Dud Cimini pergunta... Luiz, quando você morrer, quem ficará com a sua coleção de discos, CDs e DVDs? Que pergunta, hein? Cara, eu já pensei nisso e eu só sei que... Eu não sei quem vai ficar. Eu sei que quem tiver que esvaziar essa casa, cara, se prepara, vai ter um trabalho. Eu fiz a mudança pra cá há oito anos e um ano depois eu encontrei o maluco que fez a minha mudança. Na empresa. Eu vi o caminhão da empresa e eu falei, caramba, é o maluco, vou lá cumprimentar ele. Aí eu falei, fulano, você se lembra de mim? Ele... Porra, cara. Desculpa. Claro que eu me lembro de você. Inesquecível. Ele falou, você, eu trabalho com mudança há 30 anos, você foi a segunda mudança mais barra pesada da minha vida. Caralho, o que leva a pergunta, quem foi a primeira? Nilo Batista. Nilo Batista, o advogado? O advogado que foi vice-governador do Rio, que ele falou que era muito livro, né? A biblioteca é muito grande. Então... Cara, oito anos depois, minha coleção aumentou bastante, né? É, não. Radical. Livro praticamente dobrou. É mais fácil alguém se mudar pra cá do que fazer mudança. Já fala, cara, eu adoro música, adoro livro, então eu quero com isso junto, então... É, vem morar aqui logo. Mas, cara, eu li um post do Marcelo Frois. Eu li esse post, fiquei deprimido, cara. E o Marcelo Frois talvez seja o maior, eu não sei, eu acho que colecionador não é palavra, mas o cara que tem o maior arquivo de música brasileira no Brasil, né? E ele contou a história que falou, pô, tô digitalizando tudo. Ele falou que foi lá pra São Paulo anos atrás porque ele ia pegar um acervo pra tomar conta. Aí quando ele voltou, alugou um balcão pra deixar o cara, falou, olha, não precisa... O cara era uma rádio, sei lá, ligou e falou, olha, não precisa não, porque... Resolveram pagar uma graninha. Estão pagando 3 mil, um cedo vai pagar 3 mil. Eu, Marcelo, porra, 3 mil foi o que eu gastei só na passagem de avião pra ir pra São Paulo, ver o acervo medido. Inacreditável. Então, cara, eu não sei qual o valor que as pessoas vão dar pro que eu tenho. Tem gente que vai falar, cara, isso daí é um lixo, pega uma caçamba aí e joga isso fora, entendeu? Eu espero que isso não aconteça, porque como o Marcelo escreveu, a gente coleciona... No final das contas, não é pra gente, é pro mundo, entendeu? É lógico, é legal eu ter minhas coisas aqui, mas, cara, a minha vida é muito curta, entendeu? Então isso vai ficar... Sei lá, alguém que queira pesquisar que vai precisar disso no futuro, né? Sim. Então é... Mas aqui no Brasil, né? O Marcelo Freus até fala que chegou a ligar pro Museu Imagem do Som, pra um instituto muito rico, que a gente imagina qual seja, os caras não tiveram nem resposta, entendeu? Sabe? É inacreditável. Então é só pra ver como funcionam as coisas. É, essa pergunta dá até uma certa depressão, né? E a tua coleção, Belfar, de dois DVDs que eu te dei, do The Past More, que devem ser os únicos que eu tenho. Não, não, eu tenho uns 50 DVDs. Você vai fazer o quê? Ah, não sei, eu nunca gastei meu tempo pensando sobre isso. Não é nada de grande vulto, então nunca pensei sobre isso. Vamos passar pra próxima. Vamos. Ricardo Medeiros. Quais são seus compositores clássicos preferidos e suas relações com a música clássica? Eu começo? Você começa? Não, eu começo, já que você tá perguntando. Cara, eu adoro música clássica. Tem uma série no canal que eu espero que as pessoas vejam, que é um oásis, uma dessa parte no deserto. Não por minha causa, mas por causa do Jean Goldenbaum, que é um maestro, enfim, musicólogo. O cara mora na Alemanha, maestro lá. E eu faço as perguntas, mas é ele que fala a história da música clássica. Então, eu adoro música clássica. Primeiro eu entrei na ópera, pra depois e mais pra sinfonias, concertos, tudo. Então, cara, a ópera eu adoro Wagner, não tem como, o Verde. Eu adoro o Donizete. Pô, eu até vi recentemente em Nova York o Elisir do Amor, cara, que eu nunca tinha visto ao vivo. Via muito em DVD e eu fiquei assim, eu falei, cara, eu tenho que voltar no dia seguinte pra ver de novo. Sabe, é uma coisa... Enfim, Tchaikovsky, toca muito meu coração. Acho que por aí, lógico, você vai Beethoven, Mozart, especialmente a sétima de Beethoven, eu gosto, sabe? Mas eu gosto dessa galera mais clássica, desse período mais clássico, romântico, tudo. E eu sei que você, assim como o Jean, talvez você goste de uma coisa mais... Era moderna. É, meus compositores preferidos. Beethoven, Mahler, Bartók, Shostakovich, Satir, Debussy, Stravinsky, Weber, Schoenberg. Esses são os que eu tenho... E assim, tenho ouvido cada vez mais, assim. Eu acho que queria dizer que esse ano, 2022, agora que passou, eu ouvi mais música clássica do que qualquer outra coisa. É, eu falei pro Jean que às vezes esses muito modernos chegam a me incomodar. E ele fala, mas é isso, a música tem que te incomodar. Tem que te provocar. Provocar, provocar. Incomodar eu acho demais, assim. Quando me incomoda eu também não gosto, mas tem que provocar. É, a palavra é provocar. Incomodar que eu falo é aquela coisa... Pô, não é incomodar de te dar uma aversão, entendeu? Então é isso. Então, Ricardo, se você não viu, veja lá a série que... Essa série é muito foda. É muito bom. Se você fosse, de repente, descobrir um curso desse pra entrar na música clássica, você ia pagar caro. Tipo, pra ter um professor como esse, um maestro. Com toda certeza. E você tem de graça no YouTube. Infelizmente, pouca gente viu, mas... Eu vi. Fazer o quê, né? Eu vi. Bruno Godinho. Bruno Godinho. Pergunta. Cinco álbuns que vocês amam, mas não aguentam mais ouvir. Adorei essa pergunta. Cara, assim... Não tem tantos. É, o primeiro... Não. Eu vou começar, então. Vai. Tem um álbum que se chama Brothers in Arms, do Dire Straits, que eu jurava que não conseguia mais escutar. Até um dia que, por acaso, eu fui pro estúdio, escutei até em homenagem ao meu amigo Rodrigo Rodrigues, que no vídeo dos cinco discos ele citou. E, cara, eu falei, não. Como é que eu enjoei desse disco? Assim, então é muito engraçado. Eu cheguei à conclusão que eu não tenho mais disco que eu enjoei. Eu tenho músicas que eu enjoei, entendeu? Mas um disco, cara, por mais que... O Out of Time, do RM, que é o disco que eu mais escutei na minha vida, eu nunca vou enjoar de uma obra como essa. Assim como eu nunca vou enjoar de um livro bom, de um filme bom, entendeu? Mas eu estaria o Out of Time, se fosse o caso, Brothers in Arms, sabe? Uma coletânea dos Beatles, que o Rodrigo Rodrigues também... Que é 20 Greatest Hits, que eu escutei até. Foi a segunda efeita que eu comprei de Beatles. Mas é aquilo, eu vou falar que eu tô enjoado disso e nunca mais vou escutar. É lógico que eu vou escutar. Então, pra mim, é uma pergunta muito difícil. É, eu tenho alguns. Difícil. Eu tô pensando aqui, ó. Thriller. Não aguento mais ouvir. Pois é, mas um dia eu botei e aí começou a tocar The Girl Is Mine. Nossa, não vou escutar mais. Human Nature. Eu falei, cara, não. Eu vou escutar de novo. É, eu não tô falando que eu mais vou escutar, mas que eu não aguento mais ouvir. Se alguém falar assim, vou botar, eu falo assim, caralho, cara, que criatividade, hein? Thriller, não aguento mais ouvir. Deixa eu ver aqui. LED 2, não aguento mais ouvir. O que mais? Algum do ACDC? Back in Black? Back in Black, não aguento mais ouvir. Especialmente a música aí, o Shoot Me All Night Long, que eu não quero nunca mais ouvir na minha vida. Eu adoro, eu adoro. Eu escuto 10 vezes seguidas. Nunca. Do Iron, tem algum que você não aguento mais ouvir? Não. É, por isso que eu não disse. É. Deixa eu pensar, cara. Há de haver outro, mas agora eu não tô... O Brothers in Arms é um grande candidato também. Música brasileira, algum específico? Acho que não. Eu tô pensando nos discos da fase C do Caetano Veloso, porque, porra, eu escrevi junto com o Tito o livro e você imagina a quantidade de vezes que eu escutei aquilo. O DVD, o CD ao vivo, o CD de estúdio, caraca. Mas depois que o livro saiu, eu nunca mais escutei esses discos, então não sei como vai ser. O Nevermind tá arriscado, eu queria nunca mais ouvir também. E o Rumors? Ainda não ficou tão difícil, mas tá ficando, porque as pessoas não param, só conhecem esse disco, só falam desse disco, não aguento mais. Descobriu esse disco ontem, só falam desse disco, tá começando a encher o sapo. E o... Caramba, vou ter que virar pra ver o Moving Pictures. Não, ouço sem problemas. Ouço sem nenhum problema. É. Dark Side of the Moon. Eu pensei, eu ouço tranquilo. Ouço tranquilo. Você viu a versão ao vivo que saiu? Não. Saiu agora a versão ao vivo. Mas o que, da época? Da época. Da época? Da turnê, o disco inteiro, na íntegra. De 73? É. Eu comprei até o LP. Eu preciso disso agora. Eu vou sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é você ouvir. Cara, assim, mas você vai dar tchau antes ou não? Talvez. De longe. Tchau, tchau. Eu não vou deixar você usar meu Wi-Fi pra baixar. Eu uso meu pacote de dados. Biofa, última pergunta. Vou fazer aqui. Caio Faleiros. Na Biofalândia, tem o bairro Lui Lui? O bairro Lui Lui é repleto de R.E.M., Bruce Springsteen e Leonard Cohen. É verdade. E Queen e Elton John. E Legião Urbana. Tem a área só do Lui Lui? Não. O bairro é Lui Lui. Tem as ruas. Rua Queen, rua Bruce Springsteen, rua Elton John, rua Legião Urbana. É, o Legião. Não, na Legião Urbana tem o Beco Renato Russo. Tem que ter um Beco também. Não vou dar uma rua pra Legião, uma rua pro Renato. Tem a Praça Casu. Você vê que o bairro é seu, né? Você decide também. Praça Casu, tem que ter. Qual é o nome da avenida principal da Biofalândia, então? Agora a pergunta é difícil. Avenida Frank Zappa. É aquela... É tipo a... Se você pensar... É a Quinta Avenida. É a Taúfo de Paibos. É a Quinta Avenida. Vamos lá. A Quinta Avenida se chama Avenida Frank Zappa. A Park Avenue, que é onde os ricaços moram, é a Avenida Miles Davis. Eu quero saber a oitava. E a rua onde tem os melhores restaurantes e os clubinhos de rock, a Avenida John Lennon. E a oitava lá, brother, é a rua o quê? É a rua David Bowie. David Bowie? David Bowie. Achei que David Bowie merecia algo mais cool, mas tudo bem. Qual seria um lugar cool? Tipo o Sorro, da Biofalândia, é o bairro Bowie. A Village, entendeu? É, o Sorro é o bairro Bowie. Eu acho que a oitava pode ser algo tipo Kurt Cobain, entendeu? Uma coisa mais... Pode ser, mas aí também fica muito óbvio. Pode ser Prince. Tinha que ser um cara tipo Len Staley, assim, sabe? Ah, Kiss, Kiss. É a rua Kiss. É. Aí eu imagino, assim, os prédios... Não, Kiss é a rua onde tem, tipo, as paradas de grife, assim, meio cafonos. Gucci, essas merdas, assim. A Avenida Kiss. Aí você tá falando da Quinta Avenida, pô. Também. É difícil, é muita coisa. Bom, é isso, Biofá. Gostou? É isso. Eu adorei isso. As perguntas estão ficando cada vez melhores. É, foi bom que a gente variou. Agora foi o Instagram, então você vê que muda um pouco a... É verdade. Talvez o Instagram, o pessoal vá mais pra zoação e no YouTube seja uma coisa mais técnica. Muito bem observado. A ilustrar pela primeira pergunta do Pontes, né? A próxima a gente faz pelo Facebook e a outra a gente pode fazer pelo Orkut, pra ver. E depois pelo TikTok. É. Caraca. Tem que fazer um TikTok no canal, o diretor tá querendo fazer, né? Diretor é TikTok. O diretor é TikTok. É TikTok. O problema do diretor é que ele foi TikToker 10 anos antes. Porque se fosse depois... Exatamente. Se ele não estaria nem aqui, cara. Ele estaria no apartamento dele em Nova York, milionário. Na Avenida Postal. Diretor, porra. Tudo atrasado na tua vida, diretor. Ou adiantado, né? É. Não. É. Adiantado demais. Você poderia estar milionário em Nova York e tá aqui no canal da Fidelidade. Olha só. A melhor companhia que poderia estar. Viu? Mas então é isso, Biafá. É isso, meu brother. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado a quem nos enviou perguntas. Esse vídeo, não adianta escrever pergunta aqui embaixo, porque tem um outro que a gente vai pedir pergunta, porque senão as perguntas vão ficar desencontradas e a gente não vai achar. Mas se quiser escrever, também escreve que eu vejo, né? Bem, você tá dando tiro no próprio pé, mas ok. Então é isso. Daqui a 15 dias a gente volta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.